Olá, meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Coelho, muito obrigado! Mais um vídeo com a nossa amiga Bruna. Boa tarde, minha amiga, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. As nossas amigas querem saber como é que tá o andamento de tudo, porque é da cirurgia do menino, como é que os andamentos dos exames, estão sempre se perguntando, que a gente fez um vídeo aí, muitas pessoas ficaram preocupadas, saber uma criança dessas, com quantos anos tem, é? Ele vai fazer três agora? Três anos, com tanta dificuldade de saúde, viu? São as pessoas que é um tratamento durante até 16 anos, né? 18. 18 anos. Então, são 18 anos de tratamento pra poder... Depois tem que fazer uma cirurgia? Como é que é? Ou não? Até ele vai ficar fazendo cirurgia todos os anos. Ah, tem que fazer cirurgia até esse... Até os 18 anos. Até os 18 anos, que é um negro que cresce no pé dele, que rasga a cirurgia, né? Chega a rasgar a cirurgia. Já pensou? Menino de três anos de idade com esse problema. Mas é assim mesmo, né? É que ele tá... Diz que pra adoecer não tem que ter idade, né? É verdade. Aí a Bruna aqui tem o nenê, a correria dela atrás, que eu vou falar pra nossos amigos chegarem agora no canal. A Bruna tem um problema de... É aquele negócio que é a dificuldade, não é problema. É dificuldade de correr pra Terezinha, pra Esperantina, pra Esperantina, pra Terezinha, correr atrás da saúde do menino e até mais um marido com problema, né? O marido também não vê a hora de arrumar uma ajuda, que chega uma ajuda pra ele chegar até Terezinha pra fazer um tratamento, né? Certo. Que ele tem um problema nos ossos, né? Uhum. Um problema nos ossos. Ele tá há quanto tempo que ele descobriu esse problema? Já tá com muito tempo, acho que já tá com mais de dez anos já. Que ele tem esse pau que ele descobriu, né? Aí vem lutando, tomando remédio, aí chega aquele ponto agora que ele diz, não, agora o remédio não tá mais dando certo. É, o remédio não dá mais certo. O remédio não tá mais funcionando. Não tá mais obtendo resultado. É, como é o nome da doença dele, né? É, o médico acha que é, que é artrite ou que seja artrose, uma coisinha assim, porque é nos ossos, né? Dói aí junto dos ossos dele, corpo todo fica todo dolorido. Até agora ainda não foi ainda... Já é diagnosticado ainda, não foi feito os exames pra comprovar, mas... Não foi feito os exames pra comprovar, até por questão financeira, né? Pra dizer assim, não, vou descobrir o problema dele agora. Não teve ainda essa oportunidade. É oportunidade de fazer. É só, vai no médico aqui mesmo, na cidade de Esperantina, eles vão dizer, não, eu acho que é isso, né? Que vai lá pagar aquela consulta de R$200,00, R$200,00 da consulta, é? É, mais ou menos por aí, em Esperantina, mais ou menos. É, né? Aí o médico só diz, não, eu acho que é esse aqui, tu vai tomar esse remédio e vai lá. Mas aquele remédio, aquela, aquele... Aquela condição financeira pra chegar até em Teresina, pra ir fazer uns exames e dizer assim, não, é isso, que o seu problema é esse, vai tomar esse remédio, vai melhorar, vai ficar bom, ele ainda não teve ainda, né? Não, não teve ainda. Não teve essa oportunidade. Mas é assim, vamos falar aqui, dar um recado da nossa amiga Deusa. A nossa amiga Deusa, ela mandou pra vocês R$60,00. Quer até pedir desculpa pela demora, muito caso, muito porque a nossa amiga Bruna tava sempre viajando, né? Correndo atrás dessa... desse problema dos dois, né? Diga logo dos dois, porque é do seu filho e do seu esposo. E também por questão que eu também fiquei uns dias doente em casa, né? Mas é assim mesmo, vai dar tudo certo. Aqui está R$60,00 da nossa amiga Deusa. Pode conferir, minha amiga. R$60,00. R$60,00? Tem um menino aqui que me... Você quer o brinquedinho? Quer o brinquedinho, é? Pois é. Vai lá, vai. Ele quer o desenho, né? É isso aí. Menino de primeira... Obrigada, Deusa, viu? Pela ajuda. Eu agradeço de coração a sua ajuda, viu? Já é uma grande ajuda. Uma grande ajuda. A pessoa não tem nem um centavo, chegar um dinheiro desse naquela hora, dizer assim, não, vai ajudar, né? A nossa amiga Bruna, e com certeza ela vai correr atrás dos exames do neném, né? Vou já, aliás, eu já fiz já a metade. Já fiz a metade dos exames, né? Já estou só esperando a secretária liberar o papel para eu poder voltar para a Teresina, para mostrar os exames e fazer o restante lá, porque aqui em Esperantina não faz. E marcar a cirurgia. Marcar a cirurgia para mim mais uma vez. E já é a segunda ou a terceira? Terceira cirurgia que ele vai fazer. A terceira cirurgia, né? Aí você tem toda aquela dificuldade e questão financeira, né? Que não tem de nenhum lado, né? O seu marido está doente há quase 10 anos, você falou, né? Está com mais de 10 anos. E não tem benefício nenhum. Não. Não tem benefício nenhum, entendeu? Porque às vezes a pessoa pode até perguntar assim, mas Chico, o marido não tem um benefício, quase 10 anos doente. Não, não tem essa oportunidade. Porque ele não teve, aliás, ele não teve a oportunidade, não é a condição ainda de ter corrido atrás, entendeu? Para poder fazer os exames, pagar consulta, para poder ter o laudo, para dar entrada no benefício. Não teve ainda essa condição de ir atrás da comprovação que realmente está com problema, né? Exatamente. Aí por isso o tempo vai passando. E ele vai ficando... as dificuldades só aumentando, né? Só aumentando. As dificuldades aumentando por conta que não tem para onde correr, né? Chega a hora que não tem o que fazer. Lembrando que a nossa amiga Bruna mora nessa casa, mas essa casa é emprestada, né? Cadê o rapaz da casa? Nunca mais apareceu? Ele veio outro dia aí, aí deu uma olhada aí, aí depois sumiu de novo. Ele é assim, ele não perturba muito não. Só que esses últimos dias ele está andando frequente aqui. Frequente, né? Mas ele não incomoda muito, não. Não incomoda muito. Que bom. Que continue assim, viu? Porque a pessoa se pedir a casa nesse momento, aí o negócio... Aí a casa caiu. Aí pronto. Aí eu posso dizer que eu estou sem sorte. Está sem sorte, né? Estou sem sorte. Mas é aquele negócio, a gente não pode entrar em desespero que eu... que a situação fica pior, viu? Se entrar em desespero. Que é você ter muito motivo para ficar desesperada, para ficar... é sempre triste, você tem muito motivo, mas que isso não vai acontecer mais. Porque os primeiros vídeos que a gente fez com você, você estava muito triste, viu? Eu me lembro dos primeiros vídeos, né? E a gente vê aquelas mensagens de apoio e a gente vai fortalecendo a gente, viu? É verdade. Só a gente ver as pessoas dando apoio para a gente e falando muita coisa bonita já dá... já é uma grande força, já. Uma grande força, exatamente. E aquelas pessoas que não tem condição de ajudar financeiramente, mas está sempre orando por a gente, torcendo que as coisas vão melhorar. Isso não queira saber o tamanho da ajuda que eles estão dando para a gente. É que nem eu falo, é uma grande ajuda, viu? Também torcer para a gente, fazer oração, que as coisas venham a dar certo, viu? É verdade. Uma situação que uma palavra é um conforto enorme, viu? Isso é verdade. Eu costumo dizer que às vezes a pessoa chegar e dar um abraço ou uma palavra de conforto já é uma ajuda, a ajuda maior que tem. Exatamente. Na hora bem precisa, aquela hora... É, na hora bem precisa, já é uma ajuda. Que a gente está desesperado, sem saber o que fazer, né? Quantas pessoas nos chegam nesse momento desesperado, desesperado. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí chega aquela pessoa e diz, olha, tenha calma. Tenha calma que tudo vai se resolver. É verdade, Chico, só que eu tenho a mania de entrar em desespero aí. E quando as pessoas chegam, às vezes até para falar alguma coisa, eu me tranco, eu me recolho, eu fico calada. Às vezes eu desligo até o telefone. para evitar até eu descontar o meu problema, o que eu estou sentindo em cima das pessoas que não tem nada a ver. Exatamente. Mas é porque você está desesperada, assim, entendeu? Você fica desesperada com a situação. Então, às vezes, com toda a dor que você sente, mas é bom parar para ouvir alguém. Porque naquele momento que você para para ouvir alguém, você vai descobrir que a tempestade vai passar. Entendeu? Então, é isso que a gente fala, entendeu? A tempestade passa. Passa. Passa e você diz, olha, dá bem que o Chico falou que vai passar. E tudo passa. Nada é para sempre. Nada é para sempre. Pois é assim, agradecemos, agradecemos muito, mas é muito mesmo. Bruno, vou encerrar o vídeo. Você quer falar agora com a minha amiga? Não, só agradecer mesmo todo o pessoal que tem me dado ajuda até esse momento. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, Bruna. Tchau.